Minha caneta, caneta minha, alguém pegou minha caneta azulzinha. Minha caneta, caneta minha, alguém pegou minha caneta azulzinha. Eu botei minha caneta bem aqui, agora todo mundo tá dizendo que não pegou. E eu fiquei sem a caneta pra escrever pro meu amor. Minha caneta, caneta minha, alguém pegou minha caneta azulzinha.